Na crise do coronavírus, há aqueles que fazem a defesa da vida. Infelizmente, há aqueles que fazem a apologia da morte. Estes querem o caos social, não são a favor de medidas preventivas, agem de modo irresponsável. Nós defendemos a vida, por isso mesmo, defendemos medidas econômicas e sociais, de proteção aos mais pobres, aos trabalhadores, aos empregos e às empresas. E, sobretudo, queremos medidas preventivas, medidas sanitárias justas, com base na ciência que garantam a saúde de todos os brasileiros. O meu convite a todos e todas, patriotas do Brasil, é que fiquemos ao lado da vida, a favor da saúde da população.